E o nosso amigo Romão quando resolve fazer uma daquelas promoções, você já viu né, loucura na seta. Bom, nessa semana se preparou o que? Linha masculina e feminina. É, para o Dia dos Pais você vai ver já já, daqui a pouquinho no Shopping Tour, ofertas maravilhosas. Agora a gente só vai mostrar a linha feminina. Gente, o preço que está aqui é inacreditável. Que marcas que tem aqui, Romão? Olha, marcas famosíssimas. Azaleia, Dakota, Via Marte, enfim, todas as marcas mais famosas de calçado feminino, de R$40, R$50, R$60, por apenas R$19,90. Vamos começar mostrando dali. R$19,90 essa linha mais esportiva, qualquer par você vai pagar R$19,90. Tem aqui ó, da Via Marte, você tem vários modelinhos, vários abutinados, com detalhe, fivela e tudo mais. R$19,90 gente, é o preço do Romão Magazine. Só que tem um detalhe, hein, esses R$19,90 podem ser divididos também, né? Pode ser dividido em três pagamentos, sem nenhuma cresce, cheque predatado, é sapato tudo em couro, sola de couro, é a maior moleza. Se você não trocar o seu sapato agora, vai trocar do trabalho. Não tem jeito. Olha só, mais abutinados pra cá, tudo R$19,90. Esse aqui é da Azaleia, R$19,90 em couro, tem com fivelinha. Aqui ó, uma outra coleção também da Azaleia, você vai encontrar por R$19,90. Tem mais pra cá, vários calçados, tudo R$19,90 da linha feminina, aqui no Romão Magazine. Tem os mais sociais também, R$19,90, tem no book, tem em couro, com detalhe em croco, tem baixinho, tem com salto escarpã. Tudo R$19,90, uma super promoção em três vezes. Olha, essa linha toda é da Picadilha, hein? Olha, detalhe em croco, tudo R$19,90 em três pagamentos ou no cartão de crédito, uma promoção maluca do Romão Magazine. Romão, até sábado essa promoção. Até sábado aqui no Tatuapé, no Shopping Center Norte, no Ibirapuera e no Plaza Sul, das 10 da manhã às 22 horas. Bom, no domingo, só as lojas de shopping, né? Só as lojas de shopping. Domingo também estaremos abertos, das 10 da manhã às 20 horas. Olha, pra aproveitar e levar muito calçado, viu? E dia dos pais, aguarde que a gente já volta mostrando mais. Avenida Celso, Gacinha 4974, aqui no Tatuapé, só essa loja não abre domingo. Telefone, Romão. 293-6122. Aproveite, uma loucura. Romão Magazine. Marazine. E aí A CIDADE NO BRASIL